A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta E todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda Vós já está limpos por causa da palavra que vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como ramo não pode dar fruto por mim mesmo se não permanecer na videira Assim também vós não podeis dar fruto se não permaneceres em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará Tais ramos são recolhidos lançados no fogo e queimados Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós Pedir o que quiserdes e vos será dado Nisto meu pai é glorificado que deis muito fruto E vos torneis meus discípulos Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo É o quinto domingo da Páscoa É a realidade da ressurreição de Cristo Que é tão grande, imensa Que pouco a pouco nós vamos descobrindo Os vários aspectos da revelação do Senhor Do seu amor por nós Pouco a pouco nós vamos desfrutando Toda a riqueza do mistério da ressurreição de Jesus Nós podemos pensar nos sacramentos Podemos pensar na vida de oração Podemos pensar na vida da igreja Mas há algo que deve estar muito claro em nosso coração As barreiras foram quebradas Agora nós temos a possibilidade de permanecer Ficar sempre em Jesus Como um ramo que está ligado ao tronco de uma árvore frutífera E por estar ligado ele recebe a seiva E então os frutos vêm Vêm as flores, os frutos O resultado daquela seiva de vida que nasce da árvore E nosso Senhor disse que ele é este tronco da videira Como permanecer em Jesus? A escuta da sua palavra A busca dos sacramentos Especialmente da Eucaristia Que sustenta a nossa vida Para nós permanecermos nele Mas é necessário também cultivar Uma grande certeza que se encontra numa frase Tão curta quanto decisiva Sem mim nada podeis fazer Que ninguém se engane Que ninguém pense ser possível Conseguir o que for na vida Sem a comunhão com Jesus Que ninguém pense encontrar A sua realização pessoal A sua felicidade Fora da comunhão com nosso Senhor Fora do relacionamento próximo com Ele Sem mim nada podeis fazer E aí o que nós temos que fazer Estreitar os laços Para produzirmos muitos frutos Como discípulos de Jesus Este é o grande ensinamento deste domingo E nós queremos nos comprometer A fim de que a vida da igreja Que a vida da igreja seja este espaço No qual nós cultivamos O laço profundo com nosso Senhor É palavra de vida eterna O que é o grande ensinamento deste domingo 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 O que é o grande ensinamento deste domingo